É, galerinha, hoje é dia de lavar a máquina espacial aí, ó, a máquina aí, ó Tô dando grau aqui no carro, aqui no lava jato aqui, ó Lava jato, olha o Spark ali, ó, olha o Spark Say hi, say hi Spark Hoje é dia de lavar a máquina espacial lá, ó A carreta aí Tamo limpando o carro aí por dentro, olha o Spark aí, ó Lava jato aqui, ali é um Subway Aí, ó, a máquina aí, lavar a máquina espacial Lá, aí Elegria de, ó, Spark aí Toma, Spark É, hoje é dia de lavar aí o Tatânio O Tatânio aí, ó Dá o grau nele aí É, hoje é dia de dar o grau aí na máquina aí, né Ali é uma farmácia Ali é um curso da Shell Festa é Korea Jato Jato E Jato Certo Jato 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 Obrigado.